Música Salve, salve galerinha do YouTube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método Insano galera, mas vai arrebentando no like de agora Que vocês veem que o método é top De você estar pegando a tonagem mod do Avenger do seu amigo rapaziada Exatamente isso Galera, sem o DMO Ainda mais pra galera do Xbox One Agora vai conseguir, né Na verdade você vai falar pra aquele seu amigo que falou assim Não, eu vou te passar um Avenger mod sim Quando tiver um método fácil Agora você vai mandar esse vídeo pra ele Você vai compartilhar, vai falar Aquela sua promessa lá, você vai cumprir hoje Porque tem um método novo no canal do irmão Ele lançou lá, top demais, muito fácil De você estar pegando a tonagem do seu amigo Do Avenger dele, tá pessoal? Assim galera, você tem que ter um Avenger, tá? Então não tem como passar pro amigo, não Não tem como você pegar o Avenger do seu amigo Tem como você pegar a tonagem dele Tá, o método é top Tô gravando no Xbox One Funciona pro PS4 também Muito fácil, tá? Já consegui dar até uma melhorada nesse glitch aqui Ele era diferente A versão original dele Já consegui dar uma melhorada junto com o Bola King E claro, quem voltou aqui de novo Nosso querido amigo e parceiro Bola King Tá me ajudando aqui hoje Manda um salve aí, arregaçado Oi, tio! Salve galera É nóis, tá ligado? O pessoal tava com bastante saudade do Bola King E ele tava gravando Então tá aqui de novo com a gente aqui Tamo junto Pessoal, o método é muito fácil Tô numa sessão de convite Tá bom? É... O meu... O Bola King vai tá passando Né? Ô caralho, Bola Você tá de brincadeira, doido? Você não perde essas manias, né? Desgraçado Caralho Oi, pode pagar, cara Pessoal, então assim Eu tenho que ter uma Avenger Né? O complexo O meu complexo do Bola King Não precisa ser o mesmo, tá? Então do seu amigo aí Vocês não vão precisar ter o mesmo complexo Tá bom? Então, primeiro passo Start Vamos vir aqui Né? O amigo vai ter que ter Essas mesmas configurações Que eu vou mostrar aqui pra vocês Tá bom, galera? Aqui, ó No mapa Tem que ter As missõezinhas azuis Tá vendo que não tá marcado aqui pra mim? Então eu vou fazer elas aparecer Né? O amigo vai ter Ele que vai usar isso Né? Nem eu, na verdade, né? Bola, já dá uma conferida aí também Se suas missões azuis estão aparecendo no mapa, mano Tá, tudo ok Tudo ok? Perfeito Galera, ó Aqui, ó Vai vir em opções de ocultar aqui, ó Né? Vai vir em menu de iteração Opções de ocultar Serviços Todos os serviços Deixa personalizado E os demais ali Em exibir Tá bom? Aí vai aparecer As missõezinhas aí Agora elas tão aparecendo Tá vendo, galera? Né? O amigo vai precisar disso O amigo também vai precisar ter O modo de mira diferente Pra seguir jogadores Usando a mira diferente Então no caso aqui Eu estou usando mira livre Eu e o Bola aqui, tá? O meu amigo que vai me ajudar Então ele vai seguir qualquer amigo com trava Tá bom? Então testem antes Acha um amigo aí Que tenha trava Né? Se você tiver com trava Ele vai seguir amigo com mira livre Né? Ou mira Se você tiver com mira Vai seguir amigo com trava Beleza? Tá? Então agora vamos lá Ó Primeiro passo já passei Segundo passo Vai vir aqui em propriedades Móvel Né? Móveis E vai solicitar o seu Avenger Tá bom, galera? Eu vou solicitar o meu Avenger aqui Acho que ele vai aparecer Vou até virar a câmera aqui Pra ele aparecer ali atrás, tá? Então eu vou estar pegando o Avenger Dólar Tá bom? O que o Bola tem aqui Beleza? Vamos mostrar ali Ô Bola Ali, galera Ali, ó Apareceu aqui, ó Ó O meu Avenger é uma cor normal Não tem estampa Não tem mod nem nada Tá vendo? Tá? Então Esse aqui é o meu Tá? Então você chama o seu aí Beleza? Veja lá Não tem Não tem Não tem estampa nem nada É um veículo Um Avenger comum Tá bom? O que que eu vou fazer, galera? Eu chamei o meu veículo Agora eu vou ir Para dentro do meu complexo E o meu amigo vai pro complexo dele Tá bom, galera? Então eu vou dar uma acelerada aqui Ele, enquanto ele tá indo pra lá Eu já vou descendo aqui Pro meu complexo Tá bom? Que vocês vai ver que bug insano Tá? Então vamos acelerar aqui o vídeo Pessoal, ó Então aqui, ó Aqui fica o local do meu Avenger Correto? Eu vou ficar aqui Então o Bola Ele vai fazer uma parada lá Que o Avenger dele Vai aparecer aqui pra mim Todos os complexos Então não precisa ser o mesmo complexo Você e o seu amigo Ok? Então agora eu vou cortar a imagem Tá bom? E vou mostrar A câmera do amigo O que que ele vai fazer Tá? Enquanto eu vou ficar aqui Esperando o Avenger dele aparecer Tá bom? Pra ele fazer esse Avenger aparecer aqui Ele vai fazer um bug E eu vou mostrar exatamente agora Com a imagem do amigo Beleza? Então vamos lá Beleza, pessoal? Então aqui Essa é a parte do amigo Tá bom? Eu tô gravando aqui A parte que o amigo vai fazer No caso Bola King Então é muito simples Ele entra no complexo dele Tá bom? Ele vai até esse atendente aqui Esse rapaz aqui Tem a menina e o rapaz Vem aqui No rapazinho aqui Galera É bem tranquilo Você vai fazer o que? Você vai encostar Né? Nesse atendente aqui Apareceu seta pra direita ali Você segura start Vai dar seta pra direita E solta start Aí você vai escutar ele falando E vai aparecer o menu de pausa Porque deu certo Tá bom? Bem rapidinho Segura start Dá seta pra direita E solta start Rapidinho Olha lá Escutou o barulhinho do nome dele Beleza Ele falando, né? Da voz dele Aí vem aqui em GTA Online Vai vir em Kit Criminal Tá bom? A gente clica em Kit Criminal Beleza? E aí a gente vai conseguir Desbugar E vai vir pro mapa Tá bom? Então vem Na opção aqui embaixo Tá bom, galera? Em Kit Criminal Aí você acessa o Kit Criminal Sai Vem agora na opção De mapa Aqui do lado, né? Tem a opçãozinha De mapa Tá bom? E aí você vai clicar Naquelas missões azuis Tá bom, galera? Tá? Vai alternar a vista aqui E vai vir nas missõezinhas azuis Tá bom? Clica aqui Vai aparecer a tela de tem certeza Assim que você confirmar Essa tela de tem certeza Já fica apertando B Várias vezes Ou bolinha Umas cinco vezes mais ou menos Tá bom? Confirma aqui B, 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 B Bolinha, bolinha, bolinha Que a gente vai no PS4 Beleza? Rapidão Aí você vai ficar desbugado Olha lá Vai desbugar E aí vai ficar Escrito carregando ali Sem o minimapa Tá? Aí o amigo vem Até o Avenger dele Tá bom? Ele tem que saber Um amigo que ele tenha Com modo de mira diferente Ele vai seguir esse amigo Tá bom, galera? Então é bom vocês testarem Antes aí Certamente um amigo Que tem um modo de mira diferente Então, né? No caso aqui Ele já sabe O amigo que ele precisa seguir Tá bom? Ele vai clicar Pra entrar no jogo Vai vir a tela de alerta Ele vai ficar segurando O botão de acelerar Tá bom? Fica segurando Aí ele vai confirmar Esse primeiro alerta O segundo ele cancela E o terceiro ele confirma Ele solta o botão de acelerar Beleza? Olha lá Ele fez isso Soltou E aí automaticamente Agora já vai aparecer O Avenger Pra mim Lá no meu complexo Beleza? Então ele vai ser expulso Ele vai verificar Se o Avenger dele Tá aparecendo No Monte Shield Tá bom, pessoal? Então, galera Assim Se expulsar É 100% que vai dar certo A gente foi testar aqui Não tava expulsando E aí o amigo Não conseguiu entrar Né? No caso eu Não conseguia entrar No Avenger Quando ele apareceu pra mim Então eu vou trabalhar em cima disso Mas vamos continuar o vídeo aqui Expulsou Deu certo Agora fica com a minha imagem Apareceu Olha só, pessoal Então vocês viram aí Que apareceu o Avenger Do meu amigo aqui Do nada, tá? Agora a gente vai entrar Tá bom? Perfeito? E aí, galera A gente vai Né? Apertar seta pra direita aqui Na hora que der a opção Pra gente aqui A gente vai vir Vai mudar a blindagem Pode ser a blindagem Põe a mais barata Depois volta pra mais cara Só isso Agora a gente clica aqui, ó Pra sair do complexo Beleza, galera? E a gente já tá Já vai pegar o mod Olha só Olha só que insano Já é meu esse Avenger aqui, galera Já é meu Tá? Olha só que insano Tá bom? Ó, já marca como meu ali, ó Tá? E se vocês, é... Sei lá, por algum motivo Tiver algum tipo de dúvida Vem Avenger aqui, ó Devolve Vamos devolver ele E eu vou chamar de novo, hein, bola Pra mostrar aqui, ó Ó, Avenger com roda... Ah... Fórmula 1, ó E tal Ó, eu devolvi Mas não devolveu ali É, ó lá Agora sumiu, né? Perfeito Então eu vou vir aqui, ó Avenger de novo Solicitar Avenger Deixa eu virar pra cá Que ele vai aparecer ali, bola Aparecer ali atrás de nós Beleza? É muito fácil, galera Vocês viram que é... É muito fácil Mesmo esqueminha Mesmo esqueminha da duplicação Mesmo esqueminha Olha lá, ó Olha ali, galera Olha lá, ó Já era Tunagem pega aí do amigo Passou na roda F1 Né? Com... Com tartan... É, com... Com estampa dólar Olha só que insano Cadê o seu, ô, bola? Chama aí É, como eu tô bugado Ele demora um pouquinho pra aparecer É, você avisa aí onde ele Pegar você aí Pra nós ir lá mostrar pro pessoal Já era, mano Muito fácil Olha só que insano, mano Ali perto do... Tem coisa aqui, ó Onde? Perto do presídio lá Pode ir lá perto do presídio Você vai ver ele Perto do presídio? Isso Eu parei do seu lado, Kai Você não entrou no... No aeronave? Pode ir lá, cara Olha só, galera Ó, a bola chamou o dele ali, ó Pra mostrar pra vocês, ó Tá? Ó O dele era dólar Vocês viram que apareceu pra mim lá Eita, doido Olha só que top Já era, molecada Muito tranquilo Muito fácil Né? Gravado no Xbox One Funciona pra PS4 também Então, esse é o do bola Do meu amigo E aquele ali é o meu Peguei Passado aí Tranquilo Então, valeu, Bola King Brigadão pela força aí, cachorro Tamo junto Galera, arrebenta no botão de like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo